Boemba Boemba, com José Simão. Que os autores se apresentassem, porque é muito boa essa sonora, que é assim, é numa praia tranquila, tem estresse, entendeu? Vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos ouvir. Bom dia, guru! Que f***, que f***, que caralho! O guru tá estressado. Estressado é uma f***, vai, viu? Vai tomar f***, vai tomar f***. Que que é isso, senhor? Não era sem estresse, irmão? Numa boa, praia tranquila. Entraram dois caras na praia, bem tranquila. Bom dia, guru! Olha a resposta dele. Bom dia! Não, mentira, essa daqui. Bom dia, guru! P***, que susto, caralho! Estou estressado. Estressado é uma f***, meu Deus! Que susto! Tem ali um rapaz na praia, meditando, sozinho, de boa, né? E aí vem o guru, né? É o guru, né? E aí vem o outro e mexe com ele, Simão. Em 2019, até o guru tá estressado. E sai falando todos os palavrões que ele conhece, né? Não é o Olavo. Porque o Olavo não é guru. Não, né? Ele ainda tá um com essa bosta. É, não é o Olavo, porque o Olavo não é guru. O Olavo é urubu. É diferente. É, é, é. Ô, Simão, você tem piada pronta pra gente também? Opa! Vamos lá, Simão. Tá aqui. Onça pintada assusta a população de juiz de fora. E quem é o responsável pela captura da onça? Quem é, Simão? Coronel Tigre. Não pode ser, não pode ser. É um zoológico. Dá um Google aí, né? Isso não é um programa de piada, né, jornalista? Tenente Coronel Tigre. Tá aí, ó, tá vendo só? Tá aí, olha aí. Que louco, hein? É uma fauna, né? É um negócio impressionante, olha aí. Ô, Simão, e também tem Breaking News pra gente hoje. Vamos lá, Festival do Breaking News. Hoje tem um pra cada membro da família. Vamos lá, Simão. Sorteio da Copa Brasil. Oitavas de final terão o duelo Flamengo versus Corinthians. É, é verdade. Eba! Olha, Barão. É o tipo do jogo que o juiz fica sem saber pra que te roubar. É assim, é Simão. É quem tem que roubar. Ele entra em campo e fala assim, será que eu roubo o Flamengo ou será que eu roubo o É. Quando estiver em São Paulo, ajuda o Coríntio. Quando estiver no Rio, ajuda o Flamengo, né? Vai nessa, pô. É, entendeu? O único corintiano que não teve sorte com o juiz foi o Lula. É verdade. Esse deu mal, né? E o único flamenguista que não teve sorte com o juiz foi o Cunha. Achei que era o Cabral. Ele era amingão, né? Não, o Cabral é Vascaíno. Ai, Vascaíno. É o seguinte. Aí eu vejo Urubu versus Gambá. Hum. Hum. Você não tá me cheirando bem, né? Não tá me cheirando bem. Eu acho que o duelo vai ser no lixão. É. Simão. Pessoal fica bravo. Arena, lixão. Arena, lixão. Simão. Só tá mexendo com as duas maiores torcidas do país, né? É. É. Mas o grande problema desse duelo Flamengo e Corinthians é o juiz que vai ficar na dúvida pra quem te lhe roubar. Ai, ai. Vamos ver. Ô, Simão, tem mais uma piada pronta. Mais um Breaking News, na verdade. Vamos lá. Supremo faz licitação de um milhão e meio para comprar lagostas e vinhos. Que absurdo, né, Simão? Sim, mas ô, Barão, é que o Supremo tem onze estrelas Michelin. Hum. Não é isso. O Supremo se compõe de onze estrelas Michelin. Ô, presidente, não sei se você chegou a ler. Precisa ter um sommelier no Supremo, né? Eles não querem um vinho qualquer. Tem que ser um chardonnay, um taná específico ali. É, o Lewandowski, ele só... Tem vinho, óbvio, as corpos. A sessão estadiada para vinte e oito de maio. Sim. Intervalo da lagosta. Ai, Jim. Tem moqueca. É um negócio assim, né? Agora, imagina, Gilmar. Moqueca, tudo bem. Mas lagosta... Imagina o Gilmar, o Beixola... Comendo lagosta. E tomando... Como é que é, Simão? E também tem uma coisa. Choc, choc, choc na lagosta. Ai, que horror. E toma vinho. E não é que o Fux não gostou da lagosta. Não é? É que ele tem a cara feia mesmo. Tá feia? É fome, não? É, não, no Supremo não pode ser. Não pode ser. Tem mais ou acabou, Simão? Deixa eu ver a hora. Deixa eu ver a hora é ótimo. Ah, dois minutos pro Pilates. Pro Pilates, presidente. Bom fim de semana. Até segunda, Simão. Até segunda, minha gente. Segui! Opa! Buemba Buemba, com José Simão.